Oi, pessoal! Trazendo para vocês aqui mais uma mega produção de kit de pano de prato de uma única cliente. Vamos lá saber maiores detalhes? Oi, você está no canal Puro Crochê e eu sou a Maria Lúcia. Como eu falei para vocês, você não vai acreditar no que aconteceu com essa encomenda aqui. Fica até o final que tem uma surpresa nesse vídeo para você. Eu sou a Maria Lúcia, sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu falei, aqui tem quatro kits, tem mais um ali separado que é a surpresa desse vídeo, é de uma única cliente e eu vou te contar como que foi que eu produzi isso e eu preciso, gravando esse vídeo aqui, bem rápido, porque eu já vou embalar e já vou despachar para o correio, viu? E isso daqui vai lá para o Mato Grosso do Sul. Você que já está acompanhando a gente aí nos nossos últimos trabalhos, está observando que nós estamos trazendo sempre modelinhos de caseado, pano de prato, dicas, sugestões, né? Para o dia das mães, sugestões aí para você fazendo um dinheirinho aí na sua casa, tá? E aqui, meus amores, eu tenho um pedido, como eu falei, bem esquisito até. E se eu te falar para você que eu caseei todos eles e fiz o biquinho de madrugada, isso mesmo, eu costumo casear todos eles primeiro e depois rapidinho a gente faz os caseados. São quatro kits, mas aqui você está vendo só três. Então, tem um mistério por trás disso aí, tá? Esses meus kits aqui, ó, são seis panos de prato. Eu vou abrir um kit para você ver, as figuras não se repetem, os barrados não se repetem, os caseados também não, né? Então, assim, eu estou vendendo muito, muito, é produzir e entregar, produzir e entregar, não tenho nada de pronta entrega. Então, aqui, olha, vou abrir esse aqui para você ver e vou mostrar o outro kit ali, que é bem diferente, eu não tinha feito nada parecido ainda com aquilo ali. Agora, mostrando, então, um pouquinho para vocês, ó, são 24 panos. Aqui tem 18, que são três kits e tem o outro kit, que é a surpresa, por isso que é para você ficar até o final do vídeo, para você ver o outro modelinho de kit, que é totalmente diferente, como eu já falei para você, tá? Esses panos de prato aqui, meus amores, ó, é todos, a proposta é sempre estar trazendo um caseado diferente, né? E um barradinho simples, né? Então, as clientes têm gostado muito dessa sugestão. E eu monto o kit com seis, ó, eu vou estar passando aqui para vocês e dando uma olhada, ó, a, né, nada se repete, ó, eu monto o kit com seis e vendo a 50 reais aí, tô vendendo bastante, 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 aí antecipando o dia das mães, nós estamos com a agenda aberta, né, até maio e vendendo bastante. E aqui a gente usa de tudo, né? Desde linha de seda, polipropileno, as outras marcas de fio aí que a gente conhece, que é bom para caseado, né? Caseado e barrado, olha aí, ó, cada um, né, seus desenhos diferentes, olha aí, um mais lindo que o outro, né? Olha, então, tudo de uma única cliente, tá? Eu tô mostrando rapidinho aí, pode ver que as figuras não se repetem, aí a Maria Lúcia cuida também para que o caseado e o barrado também não se repete, olha aí, que graça, tá? Olha, enquanto eu tô mostrando aqui, deixa seu like aí, tá? Compartilha esse trabalho para quem gosta de caseado, de barradinho. agora eu vou pegar, então, o outro kit que eu falei para você, né? Eu fiquei segurando você até agora, aqui até o final do vídeo, para te mostrar o que tem de diferente nesses kits que eu já fiz até hoje. Tô vendendo muito bem, tá chegando mais panos de prata aí para mim, mais fios, né? Que os meus fios estão bem pouquinho, tá terminando ali, principalmente esse linha de seda aqui, e aí tá chegando mais panos, né? Eu compro direto da sacaria, viu? Se você tiver algum interesse, a gente deixa o contato daí direto na sacaria que a gente compra, né? Paga um pouquinho de frete, mas vale a pena, viu? Então, eu vou fechar aqui e já vou voltar com você com o outro kit. Olha que super azul maravilhoso esse azul royal, olha aqui que gracinha, né? A menininha, olha aqui que show de bola. Então, esse é o kit surpresa, bem diferente, ó. Ela quis, os caseados não se repetem, como sempre, só que ela quis da mesma cor, E essa cor aqui, meus amores, é um lilás, ó, bem clarinho, viu? É um lilás bem, bem clarinho mesmo. E olha aqui, ó, o modelo desse caseado. Aí, eu ia mostrar a figura. A figura é essa. Olha esse modelo. Eu fiz um antigo, para não falar, nossa, Maria Lúcia não faz nenhum caseado antigo. Esse é aquele que a gente aprendeu a fazer lá no começo do crochê da vida da gente, né? Ó. Aí, o desenho do pano também não. Olha esse modelo aqui. Alguns tem aqui no meu canal, viu? Esses caseados, se você quiser fazer aí e valorizar seu trabalho. Aqui o desenho. Lembrando que aqui é onde tem a parte do desenho, precisa ser esse caseado um caseado assim, pra fazer depois o barradinho, né? Então, todos é assim, ó. Um caseado diferente e aqui aonde tem a parte do desenho, a gente faz assim, pra depois fazer o barradinho. Esses aqui, vai desse jeito pra cliente. Olha esse caseado, que show, né? A mesma coisa aqui, ó. Ela quer assim, viu, gente? Então, é como eu falei pra você no início do vídeo. Eu gravando aqui rapidinho, porque eu vou embalar e já levar pro correio. E isso daqui vai lá pro Mato Grosso. Olha, esse daqui também tem o modelinho aí, tá? É, na plataforma, aqui no nosso canal. E aí, o desenho também não se repete, né? Então, meus amores, obrigada, viu? Por você ter ficado conosco aí até o final. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscrito no canal, se inscreva. Olha aí, finalizando, então, pra você aqui, de uma única cliente, 24 panos de pratos, né? E que eu crochetei de madrugada, viu? Crochetei que a gente fala é assim, né? Faz o caseado e faz os barradinhos, que é muito rápido, dá pra fazer, viu? E isso aí, Maria Lúcia fazendo crochê de madrugada, porque a cliente tem loja e pediu muito rápido isso daqui, né? E vai lá pro Mato Grosso, demora alguns dias pra chegar. Tá, meus amores? Obrigada, viu, pelo carinho, por você ter ficado conosco. Um grande abraço, fique com essas imagens aí, ó. Até o nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Com certeza é mais compra de pano, de prato, é mais barrado, é mais caseado, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Até mais!